Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais um replante e hoje vai ser da mini zamiocuca preta, tá? Que foi a planta que a minha mãe comprou para ela. Ela já queria comprar essa zamiocuca já fazia bastante tempo, então quando ela foi lá no aquário de Itaquera ela já aproveitou, né? Trouxe a minha que eu pedi para ela comprar lá para mim e trouxe a dela também, tá bom? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ela vai fazer o replante, porque tem um pouquinho de diferença, né? Para tirar a plantinha do vaso que vem de lá da loja, né? Então é importante vocês acompanharem também até para aprender, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo de hoje, então bora lá para mais um vídeo. Gente, hoje minha mãe vai fazer o replante dessa zamiocuca aqui, ó. É a mini zamiocuca preta, tá? Chamada de zamiocuca preta. Terra seca, que é de terra de mato, terra do mato. Sim, mas eu acho que tem mais terra desse balde. Tá toda sujinha essa daqui, ó, vai ter que limpar ela, cheia de mancha branca. Olha, gente, o vaso tá furadinho já, aí minha mãe colocou as pedrinhas ali dentro. Para colocar a zamiocuca preta, a mini, né? Ela falou que essa daqui ela cresce só mais um pouquinho. Foi quanto, mãe? Essa é R$29, né? R$30,00. R$29,99. É. Eu vou deixar esse prego aqui, porque é ferro de prego é bom, é ferro, né? Terra do Bada. Essa terra que minha mãe tá usando, gente, é a mesma terra que ela usou pra fazer o replante da minha, tá? É, aqui tem humo de minhoca, tem terra de quintal, terra vermelha, né? Do mato que a gente pega aqui no mato mesmo, né? Terra do mato, sim. Terra vermelha. E o esterco bovino. Tem esterco bovino, humo de minhoca e carvão triturado. Ó o carvão aqui, ó. O preparo dessa terra tá lá no outro vídeo da Minha Zamiocuca Nova, tá, gente? A gente tem a opção de comprar a terra vegetal e colocar esses mesmos adubos aqui, ó. Esterco bovino e humo de minhoca. Ou a gente, se a gente tiver a terra vermelha, a gente faz o mesmo processo com a terra vermelha e dá certo também. Vamos tirar essa daqui, vou ver se eu consigo tirar ela sem quebrar o vaso, que é difícil, é a mesma coisa da outra. Ó, duro. A outra tava difícil mesmo. Se a gente for puxar aqui, a gente puxa ou quebra as hastes e... Corre o risco de mexer na batata e na raiz, né? Não, se for puxar aqui ela não sai, ela tá dura, a gente quebra essa haste, ela fica sem raiz, aí é um processo pra enraizar de novo. Corre o risco de mexer na batata e na raiz, aí a gente, toda vez que vai tirar uma planta assim, que vem da roja, tem que cortar os vasos, porque senão a gente não consegue tirar. E tem que cortar com bastante cuidado pra não cortar a raiz e nem cortar a batata, né? É. Ela já vem grudadinha no vaso. O vaso da minha zamioculca, minha mãe teve que quebrar também, porque ele tava muito apertado, ó. Ó como que fica, ó. Muito apertado, né? É o mesmo processo, tá vendo? Agora eu posso puxar aqui, porque eu já afoguei aqui embaixo. Ó, esse bloquinho aqui eu acho que tá morto. Tá vermelho, né? É. Ó, as batatinhas tudo encostadas num vaso desse, ó, de plástico. É. Ó, chega fica achatada, ó, a batatinha. Terra nenhuma. É como se, parece que eles tiram do lugar, do negócio lá e põem uma terrinha por cima e aqui fica só a raiz, ó. É. Ó, mãe, tá cheio de batata sua, hein? É. Olha lá. As batatinhas. É, as batatinhas lindinhas. Essa batata deu esse filhote que deu essa haste aqui, ó. Mas ele não sobreviveu. Eu creio que foi, ó, puxei agora e já soltou e tá seco, ó. É. Por quê? Por causa do sufocamento no vaso. Tá vendo, ó? Já tava até bonitinho o bloquinho, ó. Mas secou. Secou totalmente, ó. Tá vendo? Ó, gente, essa terra aqui, ela tá bem úmida, viu? Tá muito, muito úmida, né? Fazia pouco tempo que eles tinham molhado, pelo jeito. Mas, ó, que bonita as batatinhas, ó. Ó, a raiz quebrada. Aí, antes de pôr no vaso, minha mãe vai olhando, vendo se tem folha seca, vendo se tem alguma coisa pra tirar, tá vendo? Porque não pode tirar daqui do outro vaso e já plantar no novo vaso, né? Tem que dar uma olhada na... Tem que fazer limpeza aqui, né? Eu tirei esse bloco seco. Soltar um pouco a raiz também, né? É. Essa daqui eu não vou soltar, porque ela já tá... Ela não tem muita terra aqui sufocando, aí embaixo. É, a outra tinha, né? É. A outra tinha terra por dentro aqui, ó, no meio. E essa não tem. Ó, o macho podre, gente, ó. Se soltou ali. Ela deve ser soltada por quê? Porque não tinha espaço. Aí, eles molham muito aqui em cima e apodreceu ela. Vou pôr aqui. Aí, agora vai pôr a terra até cobrir, né? Essa parte do... É. De cima, né? É, e tem esse espaço todo aqui do lado, ó. Pra ela desenvolver pro lado, porque a planta não só cresce, né? É... Profundidade, ela vai lateral também. E eu imagino que essa meia cuca aqui, ela é mais sensível do que a outra. Do que é a grande. É, e já tá pronto. Acelerar aqui o processo. Essa não vai molhar, não, né? Porque tá molhado dentro, né? Não, vou molhar também. Ela não tem problema com água e ela já tá até apodreceu o ácido por causa de água. Ó, mãe, tem uma vermelhinha aqui também, ó. É, essa aqui tá bem, ó. Eu acho que ela nasce assim, fica verde. Porque tem uma verde aqui que é filhote, ó. Mas ela deu essa cor, tá certo? É, eu não sei, né? A minha experiência com essa meia cuca também é a primeira vez. E essa, achei que tem que pôr um tutozinho aqui, ó. É tanto que eu queria muito ela. Mas ela tava muito cara. Quando ela... É, só a terra já levantou, né? Saiu logo, né? Logo que ela apareceu aqui, ela era muito cara. A grande é quase 60 reais, né? A grande, dependendo do lugar, é 100 reais, 80. Lá no... Lá no aquário é mais barato, é 1,49. Ó, gente, não vai molhar essa terra hoje, porque dentro tá bem úmido, tá? E essa terra aqui, ela não tá tão seca, não. No vídeo parece muito seca, mas ela tá um pouquinho úmida. Só que a terra que veio com ela, tá bem úmida, tá muito charcada mesmo. Aí é bom não molhar agora, não. Essa terra daqui era do adubo orgânico que a gente fez com casca de fruta, de verdura. Aí ela solta a água da... Quando vai se decompondo, vai soltando o líquido. Aí vai molhando a terra, né? Por isso que ela tá úmida também. Porque aqui tem a terra da composteira que a gente colocou. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu quis trazer esse replante, né? Porque eu sei que tem muita gente que gosta de zamioculca. É uma das plantinhas mais queridinhas, né? Eu sei que tem pessoas que gostam de cultivar outras plantas também. Mas a zamioculca é uma das preferidas. Se você gostou, ó, deixa aí bastante like. Se inscreve aqui no meu canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do meu canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.